Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, voltamos com o Espírito de Mulher. Nós estamos falando sobre o afeto em público. Você acha que... Como é que funciona o afeto em público? Você acha que ele pode ser muito escancarado? Você acha que ele tem que ser mais contido? Enfim, nós falamos isso até sobre as culturas, como é que as pessoas lidam com isso em outros países. Mas você sabia que o beijo e o carinho liberam um coquetel de substâncias no nosso corpo? São muitos hormônios como a dopamina, a endorfina e a ocitocina, que essa eu conheço. A ocitocina é chamada de hormônio do amor. Então, quando a mulher está lá para parir, ela vai liberando essa ocitocina que ajuda ela a dilatar e é sensacional. Mas, nesse caso, esses hormônios são responsáveis pelo que? Prazer e bem-estar. Claro, olha só. E a gente sabe que o carinho é muito bom, mas a gente tem que moderar ali o que a gente está fazendo em público, né? Por quê? O meu direito termina quando começa o direito do outro, né, Marisilda? Exato. E olha só, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item 16, fala sobre a indulgência. Por que devemos ser indulgentes para o próximo como queremos que eles sejam conosco, Marisilda? Pois é, porque nada melhor do que você não ser julgado pelo outro, certo? Então, por que julgar? Nada melhor do que você ser acarinhado pelo outro. Por que não acarinhar? É verdade. Então, é fácil isso, né? Ser indulgente é isso. É fazer ao próximo aquilo que você gostaria que eu te fizesse, que não é muito difícil, né? Nós sempre esperamos o outro fazer. É, a gente é a iniciativa do outro. E a iniciativa pode ser nossa. Dê o primeiro passo. Isso vai ajudar, vai contagiar e as pessoas vão começar a imitar. Sim, sim. E tudo vai ficar melhor. Então, por que não? Indulgente não é... Porque as pessoas ainda confundem indulgência, benevolência, com tolice. Não é. É verdade. Com covardia. Você tem medo? Não é. Você é forte, você é corajoso. Porque você está fazendo algo, você está dando o primeiro passo em favor do seu próximo. E fazendo a ele aquilo que você gostaria que te fizesse. É verdade. Ótimo. Porque, por exemplo, a máxima de Jesus, né? Qual é? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, é. Faça ao outro o que você gostaria que fizessem com você. E até porque, quando a gente pensa, por exemplo, nos jovens hoje, nessas festas e tudo mais, a gente tem que pensar, assim, gostaria que a minha mãe me visse fazendo esse tipo de coisa? Que a minha avó me visse fazendo esse tipo de coisa? Então, assim, existe lugar para tudo. Para tudo existe lugar. Eu acho melhor a pergunta, Poliana, como será que eu me comportaria vendo a minha mãe fazendo isso? Não, é. Fazer o contrário. Fazer o contrário. Né? Porque aí é chocar. Nossa, minha mãe? Como a minha mãe vai fazer uma coisa dessa? É a mesma coisa. E você falando isso é tão interessante? Porque, às vezes, a gente conversa sobre essas coisas aqui na TV e tem um amigo nosso que ele fala assim, não, meus pais não transam. Ele é casado, mas os pais dele estão transando. Como é que ele vai ter filhos? O que os filhos vão dizer dele? Pois é, pois é. Então, essas situações fazem com que a gente reflita e repense a vida. Então, por exemplo, dá um beijo, você libera a ocitocina. No mínimo, vai? É, no mínimo, que já é o hormônio do amor, né? Isso. Que te dá prazer e bem-estar. Para que eu preciso de droga? Para que eu preciso de bebida alcoólica? Enfim, dessas coisas que só atrapalham a vida. E quantas vezes a gente não vê as pessoas que usam essas drogas ilícitas ou ilícitas e que depois fazem e não sabem a consequência disso porque, às vezes, não se lembram do que fizeram? Pois é. Então, é interessante fazer tudo com consciência, com moderação. Quando a gente fala moderação, moderação é o seu limite com o limite do seu companheiro, da sua companheira, do seu querido e da sua querida. Mas vocês, o mundo não precisa saber. Exatamente. Nós precisamos saber, a gente precisa, eu acho que até a gente precisa ver as manifestações de afeto para nós aprendermos, para contagiar o mundo. Isso é importante. Agora, os exageros não são necessários. Quando nós somos mais jovens, assim, eu acho que a gente tem um pouco essa tendência, não que tenha que exagerar em público, mas assim, você é jovem, então, às vezes, você acaba dando um beijo mais acalorado, você se abraça mais, mas não fica, enfim, se amassando na rua, não é diferente, né? Mas essas coisas acontecem com mais frequência do que quando vocês estão mais velhos, até porque quando a gente está mais velha, a gente já não precisa provar nada para ninguém, né? Não, mas eu acho que a juventude, isso é normal, é natural, é natural, né? Nós já fizemos isso. Já, a gente não pode ser pouco tempo. Eu mais que você, mais tempo do que você, há mais tempo do que você, mas também já fiz. Isso faz parte da vida, né? É verdade. O que nós queremos que as pessoas reflitam é sobre os excessos. Tudo que é excesso é prejudicial, né? Até excesso de afeto. É verdade. Porque o excesso de afeto pode se transformar em opressão, em possessão. É verdade. Eu sou possessiva, então, quero e exijo de você algo que você não está disposta a nem dar nem a receber. E cabe a nós, como pais, explicar isso para os filhos. Isso é educar. Isso. Porque o não também é educar, né? Então, se vê esse tipo de coisa, explica, né? Fala, olha, isso não é bacana, presta atenção, porque é aquela coisa, né? Você gostaria de me ver fazendo isso com seu pai? Não, não é legal. Ou em qualquer lugar? Exatamente. Com qualquer pessoa? Exatamente, exatamente. Não é? Porque o jovem tem um pouco isso, né? Eles se dão mais esse direito porque é jovem, faz parte. Agora, vamos pensar ao contrário, né? Imagina os meus filhos me vendo fazer coisas que eles já fizeram ou que nunca fizeram. É nesse momento, assim, a gente vê bem nessas vezes. Eu acho que principalmente é carnaval, é ano novo. A gente até brinca, ai, em setembro são os filhos do ano novo. Isso. E novembro são os filhos do carnaval, né? Então, assim, até tem esse ditadinho, né? Que é porque as pessoas, a gente vê que quando existem principalmente essas festas grandes, as pessoas, elas extrapolam. Mas extrapolam por quê? O que é que tem muito? Muita bebida, muita droga, né? Então, a gente acaba, a gente perde um pouco, um pouco, às vezes a gente perde até muito, né? Do bom senso. E quando a gente conhece a doutrina espírita, que a gente vê como que é o processo da vida, a lei de causa e efeito, a lei divina, a gente se compromete. Compromete o nosso futuro. Porque nós não somos eternos, nós não somos imortais, mas o corpo é mortal. O espírito é imortal e leva todos esses excessos para uma vida futura. E vai ter que dar conta. Vai ter que dar conta. Não. Vai ter que dar conta. Então, a gente precisa também moderar isso. Porque quanto mais você fizer de acertos, mais fácil será a sua vida futura. Você acha que a pessoa pode ser influenciada quando ela faz esse tipo de coisa? Se for, se pode. Principalmente nessas festas, nesses eventos em que o excesso acontece muito comumente. Então, os espíritos vão se aproveitar disso. Porque quando nós morremos, nós levamos todos os nossos vícios e todas as nossas dificuldades. Elas não saem, elas não ficam com o corpo, elas vão com a gente. Então, eles vêm buscar essas sensações que eles não têm como espíritos. Se a gente desencarna em uma situação, por exemplo, de promiscuidade, enfim, a gente reencarna com esse mesmo tipo de... Sensação, de característica? É, vem como uma característica. Então, depende, né, Poliana? Depende do quanto você aprendeu e quanto você sofreu na espiritualidade. Tudo isso leva em conta. Você pode vir numa próxima vida até como uma prova para ver se você superou. Porque lá você se conscientizou, sofreu um pouquinho, se conscientizou de que não era esse o melhor comportamento, não era essa a melhor vida que você devia ter vivido. E aí você vem, pede uma prova, pede uma nova vida com algumas tentações aí. Vamos dizer, eu vou passar por algumas dificuldades e vou ver se eu consegui aprender. Entendi. Certo? Então, tudo é levado em conta. É, é isso que é sensacional, né? A espiritualidade, graças a Deus, eles estão ali sempre nos protegendo e que a gente, se a gente, nessa encarnação, a gente talvez não tenha agido das formas adequadas, enfim, para a evolução do nosso espírito, a gente pode vir na próxima com uma outra oportunidade para a gente poder melhorar, né? Pois é. Nosso programa chega ao fim. Que pena, né? É verdade. Terminamos aqui por hoje. Amanhã você fica com o doutor João Lourenço no programa novamente, às 16 horas. E nós temos um encontro marcado no próximo Espírito de Mulher. Até lá. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto